Cerca de 3.300 pessoas desapareceram no Rio de Janeiro, entre janeiro e julho deste ano. Uma média de um caso a cada uma hora e meia, de acordo com o relatório da ONG Iniciativa Direito à Memória e Justiça Racial. Para discutir este assunto, a Comissão Especial de Combate ao Racismo promoveu um debate público nesta segunda-feira, com foco na questão dos desaparecimentos forçados. A vereadora Mônica Cunha, presidente da Comissão Especial, recebeu ativistas contra o racismo e em defesa dos direitos humanos. Sentaram-se lado a lado na sala das comissões representantes do grupo Tortura Nunca Mais, da ONG Rio de Paz e do movimento Mães Jacari, entre outros. Eles lembraram que desaparecimentos forçados ocorreram em todo o Brasil no período da escravidão. Se intensificaram durante a ditadura militar e persistem, vitimando principalmente as pessoas pretas. Na época da ditadura militar, eles torturavam, eles prendiam, eles desapareciam com os corpos dos opositores do regime militar, aqueles que se opunham à ditadura. E hoje, aquela violência que era dirigida a essas pessoas que eram opositores ao regime, hoje ela é dirigida às classes vulneráveis nas grandes cidades brasileiras e aqui no Rio de Janeiro, nas favelas. Entende-se por desaparecimento forçado toda detenção, prisão, sequestro ou outra forma de privação de liberdade por apoio, consentimento ou atuação direta de agentes do Estado. No debate desta segunda-feira, foi lembrado também o fato de o Brasil ainda registrar esses casos como desaparecimentos comuns e não realizar levantamentos oficiais para diferenciá-los. É necessário começar a tratar da responsabilização do próprio Estado. E essa responsabilização não depende dessa tipificação criminal. Então, a tipificação criminal vai cair sobre o agente que provocou aquilo, mas se ele é um agente de Estado, é óbvio que o Estado, antes dele, pode começar a ser responsabilizado. Então, nós já temos situações aqui no Rio de Janeiro em que o Estado foi responsabilizado de forma civil a indenizações e nós precisamos começar a, de fato, tornar isso uma prática, tornar isso algo que é de conhecimento das famílias. Tem uma complexidade e essa complexidade precisa ser entendida por todos. A questão é coletiva e articular, rede, divulgar, manter uma possibilidade junto dessas famílias, porque elas choram o tempo todo, né? Algumas caem em depressão, algumas acabam até falecendo. Então, é preciso a gente acolher essas famílias e dar um resultado satisfatório. Todas as reflexões serão incluídas no relatório que a Comissão Especial está elaborando sobre o racismo na cidade do Rio de Janeiro. Cadê todos esses desaparecidos? E fazer essas conexões com o poder público que existe. Então, nós temos aqui dentro da cidade o Ministério Público, a Defensoria Pública, uma delegacia de desaparecidos e tem essa Casa Legislativa. Aqui tem vereadores que foram eleitos para cuidar, para fiscalizar a cidade do Rio de Janeiro. Aqui tem vereadores que foram eleitos para cuidar, para fiscalizar a cidade do Rio de Janeiro.